Arcanjo Miguel, que neste momento trabalha bem próximo da humanidade, é um anjo de grande força. Sua função e alegria é nos proteger com sua força. Jufiel, iluminação, percepção, sabedoria, segundo raio. Samuel, amor, tolerância, gratidão, terceiro raio. Gabriel, pureza, ressurreição, desenvolvimento artístico, quarto raio. O Arcanjo Rafael, cura, concentração, verdade de Maria, desenvolvimento científico. Uriel, culto devocional, ministério, paz, sexto raio. Zad Kiel, serviço ordenado, cultura, aprimoramento, diplomacia, invocação. Sétimo raio.